Fala Henrique Playboy Mas quando eu sento a paixão, eu sento a gana, sento a gana, sento a gana, sento a gana Fala que eu sem sentimento, eu sento a paixão Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima Playboy Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima Olha o maginho Eu não queria putaria, putaria que me quer Não queria putaria, putaria que me quer Eu, eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô quer Oxe menino Puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Henrique No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Fina gostosa no beat, ela encosta, que bola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Chequeira Quem quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quem quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me perguntando Sinto com o amor, porque sem amor as outras sentam Enrique Sinto com o amor, porque sem amor as outras sentam Sinta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso Bola pra cima meu gerente! Sinta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Tu chama! Vai! Tu diz! Quem viaja! Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vá por vapo do malvadão Ela manda beijo, faz carão, de quatro, de quatro, de tesão Vai com o carro, vai fora Bora, bitch, sobe! Bora, 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 que hoje é dia Eu vou lançar braba Chamas amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Vou lançar braba Chamas a... Produtora! ...da cachorrada Sequência de botadona Na rapa dessa malvada Hoje tá comigo, brother! Na rapa dessa malvada Ela só quer socadão Sentadinho e rebolada Vai ser pá, pá, pá Hoje! Tá nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinho e rebolada Vai ser pá, pá, pá Tá nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinho e rebolada Vai ser pá, pá, pá Tá nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinho e rebolada Vai ser pá, pá, pá Tá nessa malvada Deixa! Deixa! E deixa meu playboy E deixa meu playboy Do jeitinho que hoje não gosta Sou as cachorras As preparadas As composutas O baile todo Deixa play, deixa play É na onda do biribão que ela vai no palco É na onda do biribão que ela vai no palco É na onda do biribão que ela vai no palco Acaxe, acaxe play Vai dar sacaná, né? Eita! Que que sai? Pokémon Aí, Senamano E aí, meu parceiro, mano, garoto Isso que é vida, danzando todo dia Acorda pelado, conhece do lado Que o nosso amor nunca vira em rotina Isso que é vida, danzando todo dia Acorda pelado, com você do lado Que o nosso amor nunca vira em rotina Amava coisa nenhuma, deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava coisa nenhuma, pode falar Tu só lembra de mim quando tu quer Ô moça, coloca bem devagar Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar Agora vai sentar Vai sentar Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, 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 namora Se eu fosse preso toda vez vou machucar sem um axereco Eu ia tá fodido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fodido, eu ia pegar prisão perpétua Aquela batida, meu labrê Se eu fosse preso toda vez vou machucar sem um axereco Eu ia tá fodido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fodido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá... Bânia! Balança, balança, Glock, balança, Glock, balança, Glock, balança, Glock Balança, Glock, balança, Glock Gira, gira a pistola da cintura, joga pro up e dá um golpe Gira a pistola da cintura, joga pro... Daquele jeitinho, meu amor Vou ter pra cachorrada, vou ter pra putarinha Ai que saudade Ai que saudade da piranha do Elim Ai que saudade da piranha Jota aí, Missalte Ai que saudade Tá todo mundo com a gente, Mara Henrique Vou ter pra cachorrada, vou ter pra putarinha Ai que saudade da piranha do Elim Olha Caspar Só não faz assim, vai Dança mais que o Michael Dittin Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Bapu, bapu, bapu Ela vai de frente, ela vai de cor Bapu, bapu, bapu Ela é a cavala Ela é a cavala mesmo do peitinho Tic toque Os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vai com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Os irmãos da facção Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Os irmãos da facção Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar sem focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catu, catu Cunha, 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 cunha Chama! Vai, vai, malvem Chama o teu fúculo malvado Vai, vai, vai Vai, vai Dona Lu Vai, pega assim Manhã tá com tudo, né, gente? Hoje ela quer uma ronzinho Chama o ronzinho Vem baixinho Diz Baixinho, baixinho, baixinho Isso, isso Aí tu chama já becar E... Homem, Homem, Meio Duas Homem, Homem, Meio Duas Homem, Homem, Meio Duas Homem, Homem, Meio Duas Homem, 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 Meio Duas Com duas amigas, a KTP, o Will e o DF, queremos fazer hoje Esse negócio é bem pesado aí, mulher, pelo amor de Deus Olha lá É o treinamento Enrique Diz aí Aniversário do Rô, tá chegando, né? Você já tinha amassado, né? Lá no campo do Tavares Tu joga Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi Geral, geral, saindo e eu bebendo Geral, soltando fogo e eu fudendo Camarote pegou fogo, censura há 18 anos Eu catu o candela a sementa Eu catu o candela a sementa Eu catu o candela a sementa E eu fudendo Fudendo E eu fudendo Não sei por que você se foi E nós te abatando de você E por que vai, vai, tô tentando te esquecer Eu sou a chave que nós dois Não sei É só botada nas cachorras Bota na guiçã Ai bebe Bota, 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 bota Bota, 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 vai Bota, 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 bota Bicho DJ noidor Deixa Deixa Agora dia Tu joga pra trás, tu costa e encosta, tu costa e encosta, DJ do baile te sabe, DJ do baile te sabe. Fique bebê, bebê, tu já sabe o macete, abri os camaradas, fora gostei igual a gente, por aqui você, Romeu Batrã. Fique bebê, bebê, tu já sabe o macete, hoje a prova da mulher é resistência. Que maravilha, mas que delírio. Chamo o David, e deixa, e deixa, e deixa, deixa meu playboy, deixa meu playboy, olhos de gatinho. Tu quer, bebê? Tu quer, bebê? Agora play! Playboy! Pode chamar que ela vem Chama, chama, chama que ela vem hoje Mexendo o peitinho, balançando Bum, bum Mexendo o peitinho, balançando Bum, bum Come ela vem, dono amor Come ela tá toda gostosa Toma, tio Olha o tuírio Tuíra 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 Toda siliconada do jeito que o bonde gosta Toda siliconada do jeito que o bonde gosta Tu, deixa Tu, deixa Don't say goodbye A cada momento é uma trilha, playboy Tô, chama Eu vim a ficar de quarta em Pinabudo e começo a rir Eu vim a ficar de quarta em Pinabudo e começo a rir Eu vim a ficar de quarta em Pinabudo e começo a rir E aí Henrique! E aí Henrique! Eu vou te atravessar, tu vai ter que dar pra nós Vou te levar nas alturas, tipo super-herói Tu quica, 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 quica Isso em breve nos cinemas! Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém pra fazer merda com... Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a adiota, sem o real no bolso No dia de pagar eu vou lá e pego de novo Aê, tadinho da adiota Ou ele me ama, ou ele me ama Para meus sapatinhos, caça rock também com a gente E agora? Tu deixa, tu deixa Ela me falou que tinha Ela me falou que carrei e vi bebida Que bala, que pica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha Que hoje tem 17, tá sem o de cabrinha Amanhã, hoje é a merda, sem vira, Iberial Vou chegar só 4 da manhã, 5 horas Me beba o camarade, vê se pode Vê se pode Eu encontro no camarade, só tem pão Tu deixa Vê se pode Vê se pode Eu encontro no camarade, ela querendo Olha Eu fiquei com a puta Com a puta vontade de dançar com a sátio chucar Com a puta vontade de comer a sátio chucar Me põe essa táplicada, mas no cara Férias de verão é rave no baile do 12 Vagaria e orgia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulgo passar no nosso rabo Tô louca de lança Chama Que minha bunda balança Tô louca de lança Chama Que minha bunda balança Olha o cara que tá comandando demais Essa cozinha na Midstop Max e Max recebe É o cara, meu irmão Ele está aqui só na manhã do sapatinho Só na manhã, hein, bá Olha meu play Vai Deixa calmar a flor desse povo na manhã Ô meu gerente Meu play